Música Proteção nunca é demais, não é? Proteger a pele das irradições solares nunca é demais E hoje é esse o assunto que nós vamos falar direto aqui da Cienza Farma Com a farmacêutica Clarissa sobre o filtro solar oral Você sabia que existia? Eu não sabia É verdade, existe, existe um fotoprotetor oral É um ativo, é um fitoterápico que se chama Polipodium neocotomos É uma planta originária da América Central E que ela faz a proteção de dentro para fora Diz uma coisa Clarissa, e tu tomando só esse fototerápico, não é? É fotoprotetor Fotoprotetor oral, tu não precisa usar o filtro solar ou independente, ele só recorça? Não, ele vai, é um adjuvante da fotoproteção De forma alguma você deve parar de usar o protetor solar Na verdade o Polipodium neocotomos é um antioxidante Então ele também tem uma ação anti-inflamatória E por essas duas ações ele vai exercer essa fotoproteção Ele vai evitar, vai preservar a pele Daquele vermelhidão, daquele eritema causado pelo excesso de sol E vai acabar gerando uma certa resistência ao sol Então ele potencializa o uso do protetor solar Exatamente Clarissa, e como é que ele deve ser tomado? Ele é uma cápsula por dia de 240mg Toma todos os dias? Todos os dias Como é um fitoterápico, ele não tem aquela ação imediata Ele deve ser tomado por um tempo prolongado Mas a indicação é tomar 30 minutos também antes da exposição ao sol É bárbaro isso A gente vai muito mais segura Sim, sim Pra se expor no sol Com certeza E a gente pode manipular este fototerápico aqui na Cienza Ferra Exatamente, pode sim E o que é mais importante, gente, é a manipulação Feita com toda a confiança Porque a gente não deve ir a qualquer lugar Pra fazer os nossos remédios, os nossos cremes Porque tu tem que ir num lugar de confiança, não é? Que trabalhe com toda a transparência Vocês estão vendo as meninas trabalhando lá atrás no laboratório Porque aqui é tudo em hidraçado Tu consegue acompanhar os processos, não é? Isso mostra a qualidade do trabalho e a seriedade do trabalho da Cienza Farma Hoje, então, falamos do fotoprotetor Oral Que é o protetor solar oral Mas semana que vem é claro que a gente volta direto aqui Da nossa farmácia de manipulação que a gente ama Que é a Cienza Farma Que fica na Silva Jardim Entre a Eudora Berlink e a Filipe Neri Com o estacionamento À esquerda de quem desce a Silva Jardim Aqui é a Cienza Farma Eu acho que a gente pensa aqui Eu acho que quando eu acho que ela O pessoal Somos puletários Então, desde o futebol